Olá, eu sou Bruno Angrizano e esse é o Palavra Aberta. Hoje recebemos o deputado general Peternelli pra falar de Rádio Fármacos. Bem-vindo deputado, tudo bom? Tudo bem Bruno, é uma satisfação estarmos aqui presente levando informações daqueles que estão participando do nosso programa. Uma grande satisfação. Ô deputado, a satisfação é nossa receber o senhor. No Brasil, a produção de rádiofármacos, ou seja, isótopos radioativos para uso como medicamentos ou em diagnósticos mais precisos de doenças, é permitida apenas a duas entidades públicas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O deputado Peternelli é relator de uma PEC em análise na Câmara que quer acabar com esse monopólio. Deputado, explica pra gente como vai funcionar essa PEC. Essa PEC, ela é uma PEC 517 de 2010. Ela foi aprovada, o autor é o senador Álvaro Dias, ela foi aprovada praticamente por unanimidade. Até pela oposição foi aprovado no Senado e permite que além das instituições públicas que hoje executam essa produção, também a entidade privadas possam fabricar. Importante salientar, Bruno, que o radiofármaco de curta duração já é possível a entidade privada fabricar. O radiofármaco, ele é uma substância que vem do radioisótopo, ela é radioativa. Então, conforme o tempo, ela vai perdendo essa potência radioativa dela. E nós temos, por esse motivo, foi liberado em 2006 que o radiofármaco de curta duração, até duas horas, pudesse ser fabricado pela iniciativa privada. Isso fez com que os PETs-Cano Brasil, que eram em torno de oito, dez, passassem hoje a mais de 150. E eu tenho a plena convicção de que permitindo também que os radiofármacos de média duração até seis horas, podendo ser fabricada pela iniciativa privada, vai aumentar a oferta desse produto no Brasil. Para termos uma comparação, per capita, a Argentina utiliza esse material três vezes mais do que o Brasil. E esse diagnóstico preciso que você falou, para o câncer, para doenças do coração, para tireoide e outras tantas áreas, é fundamental. Pois é, aí eu vou perguntar para o senhor, por que é importante, então, o fim desse monopólio de produção só debaixo do, vamos dizer, do guarda-chuva governamental? É mais acesso mesmo? O objetivo é mais acesso. O próprio relatório do Ministério da Ciência e Tecnologia, desde 2014, ele coloca que muitas vezes a iniciativa pública, que depende da lei de licitação, depende da lei de contratação de pessoal, depende de muitos fatores, não dá a dinâmica que um produto desse precisa. Então, o único fator é você permitir que se tem uma cadeia de produção mais ampla, mas que o laboratório público que hoje fabrica, nós temos dois, o IAN e o IPEM, possam continuar fabricando. E eu, inclusive, estimulo os deputados da bancada paulista e de outros estados brasileiros a aportarem emendas parlamentares para o IPEM, para modernizar, para adequar e, dessa maneira, não só na iniciativa pública, mas também na iniciativa privada, aumentar a oferta desse produto para o mercado brasileiro. Nesse sentido, ia ser até interessante que a iniciativa que as empresas públicas que fabricam, talvez até voltassem para entregar esse material para o SUS, né? Esse detalhe que você comentou é interessante, Bruno. Hoje, o que o IPEM fabrica, 75% é vendido para a iniciativa privada. Só 25% fica no SUS. E eu digo não quero amarrar que vai produzir para o SUS, que vai produzir para a iniciativa privada. O próprio IPEM tem que ser uma dinâmica, tem que se modernizar, ter como referência a Fiocruz, o Butantan e também produzir dentro dessa dinâmica. Então, eu acredito que essa concorrência, no final, será benéfica para todos, não só para os laboratórios da iniciativa privada, mas para os laboratórios públicos também. E o foco nosso é exatamente o bem comum do cidadão brasileiro. É isso que nós devemos estar focando. E a exemplo do que ocorreu com o radiofármaco de curta duração, o de média duração vai trazer muitas vantagens, muitos diagnósticos muito mais precisos nesse sentido. Nós ouvimos 23 pessoas, 20 pessoas se mostraram favoráveis a esse processo, da mesma maneira que o relatório, desde 2014, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ressalta essa importância. Então, nós temos a plena convicção de que a Câmara dos Deputados está dando continuidade a um projeto já aprovado no Senado em 2010. Aí, quando se fala como demora, muitas vezes, determinado processo legislativo, existe um amadurecimento natural e esse é o momento desse amadurecimento e de nós podermos concluir a votação da PEC em primeira instância e depois, numa segunda instância, com eventual, tem até pedido de quebra de interstício, que é aquele período entre uma votação e a outra votação. Pois é, essa PEC está, inclusive, sendo analisada no plenário da Câmara, mas tem muita polêmica em torno, né, deputado? Pela última vez que entrou na pauta, ela sofreu obstrução, na última vez ela não foi analisada. Quais são os próximos passos da PEC? O que que são essas pedras que estão no caminho dela? Como que o senhor vai lidar com isso? Eu acredito que essas pedras no caminho, elas são mais de concepção. Uma parcela dos parlamentares tem a ideia de que a participação do Estado, que tudo deve ser estatizado, que quanto mais Estado, melhor. E, na realidade, uma parcela grande entende de uma outra forma. Mas se nós pensarmos no bem do cidadão, sem levar em consideração esse aspecto de quem está fabricando, se é um ente público ou privado, e todos nós temos a plena convicção de que precisamos aumentar a oferta desse produto. E eu tenho certeza de que os laboratórios públicos, inclusive, funcionarão como um meio de regular o preço, já que eles vão estar competindo com a iniciativa privada e estarão isento de tributos. Então, isso vai fazer com que se tenha uma cadeia produtiva, positiva e adequada ao nosso país e beneficiando o cidadão brasileiro. Pô, deputado, é sempre uma satisfação receber o senhor aqui. Mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa. Eu é que agradeço essa oportunidade. Vejo que é fundamental a TV Câmara estar sempre esclarecendo, colocando em debate. E eu sempre digo que todos os deputados têm como foco o bem comum do cidadão. Uns acham que é por um caminho, outros acham que é por outro. Mas, no contexto democrático, é uma das maneiras de nós estarmos executando isso. E, nesse caso, a oferta maior de produto é essencial para a medicina nuclear brasileira. Obrigado mais uma vez, viu, deputado? E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Você também pode assistir a gente no YouTube, Facebook ou Twitter. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho